Música O coral do Remy é composto por crianças e integra um projeto que visa inserir um coro em cada escola municipal, tendo como base este que se apresenta na noite do dia 23 de julho. Bem, o coral do Remy hoje é o coro modelo do programa Canta Petrópolis, então nós temos um programa em parceria com o governo municipal, onde estamos criando um coral desse em cada escola pública do município. E esse aqui na Escola São Judas é o primeiro grupo. Ele foi fundado na verdade em 2002 e há dois anos atrás nós reeditamos ele como coro modelo do programa Canta Petrópolis. Nós temos hoje cantores entre 6 e 16 anos, 90% de alunos daqui da Escola São José do Chadeu, no bairro Mozela. O festival de inverno deste ano possui tema propício à apresentação de corais. A participação do coral do Remy contará com repertório diversificado e coreografias. Para nós é uma grande alegria estar participando desse festival de inverno da Delarte, esse ano com o tema ópera, né? Então nós preparamos aí um repertório bastante eclético, desde canções populares de Skank, Lulu Santos, Tom Jobim, até canções mais eruditas como Vila Lobos. E teremos uma surpresa com a participação da Cláudia Viana no meio do espetáculo, brindando a gente com algumas áreas de ópera. Música 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 O que é isso? O que é a dor? O que é a dor?